AXT, beleza. E o jogo inicia, o AXT vai pro anel de Doran, básico do Nunu, interessante. E a Caitlyn já vai pra lâmina de Doran, que vai render. Essa lâmina vai render muito dano. Essa lâmina vai cantar, Diogo? Ah, vai. Essa vai cantar. Os dois falando que o pick do outro era extremamente forte. É engraçado que é um x1 de picks muito fortes. Seu Nunu também é muito forte. Então, é meio milagre. Mas assim, o Nunu é meio anti-all-in e ele ganha na exaustão. A Caitlyn literalmente ganha. Ela bate tanto no cara que o cara vai pra baixo várias vezes e perde. O Nunu ganha meio que no cansaço do adversário. A Caitlyn efetivamente bate no cara até ele voltar pra baixo. E vamos ver se é isso que vai acontecer. O AXT vai ficar brincando, ficar rindo do Brucer. O Brucer só tá ali calibrando a sua arma. Nada ainda de tentarem fazer alguma troca aí mais agressiva. O AXT com bastante AP, 39 de AP. É bastante pro Nunu. Preparado pra um jogo diferente aí. Enquanto isso... É, o jogo não tem nem o que falar, né? Os dois só tão aí brincando. Interessante a escolha do Brucer, né? Porque pra Caitlyn faz muito mais sentido. Tem possibilidade que ele possa soltar o adversário na FOG. Vamos supor que ele tem uma trocação boa com o AXT. O AXT fica um pouco AP e recua pra FOG. Nessa hora ele pode usar a Sfera Espinhana mais ou menos na região da Torre, revelar o adversário e o tapa. Vai ser muito valioso pra ele. Veja a posição do Brucer. Ele pega a wave primeiro e começa a bater. Ele tem que tentar puxar essa wave o máximo possível pra dominá-los nos primeiros níveis. É assim que esse matchup funciona. O AXT só tava assistindo. Vai tentar colocar a passiva, mas olha o dano que ele já toma. Caitlyn é forte por causa disso. E é isso que talvez o Brucer vai apostar, né? Enquanto isso, O AXT vai, lógico, utilizando ali o máximo que pode do... Ele põe explosão de gelo nível 1, é evidente, né? Não tem muito porque o pau consumir. na lista que você precisa nos jogos iniciais. Mas é por isso que Caitlyn é tão forte, pessoal. Olha a pressão que ela consegue exercer. Apenas como o alcance do auto-ataque. Ela consegue atrapalhar bastante a vida do Nunu, que por ser um campeão de corpo a corpo, tem muita dificuldade em chegar nesse farm, conseguir farmar e ser punido. É, mas a curiosidade da Caitlyn, né? Ela ainda está 100% no x1 das estrelas, né? Ou ban ou pique. Na verdade é o seguinte, né? Foram 19 bans e 1 pique. Porque essa é a vigésima partida do x1. Não sei se vocês repararam, mas ele usou aquele truque da Rede Calibre 90 com o praticador de play cover. E o AXT, bem agressivo. Ai! Nossa! No flash por flash, flash, blush pro Brucer. Teve um ataque base ali, quase de 1000 de alcance, né? e aí, e aí, e aí,